A fortuna está conosco, Braggie Axbottir. A Lortecas gosta de falar, né velho? Cara, eu tenho certeza que o templo está no esgoto. O tempo não poderia ser melhor. Eu consultei os arquivos e as notícias pointam a um propicioso tempo para o Lord of Pestilence. O Kessler e seu culto estarão se juntando em suas becas para prestar suas práticas obscuras. Ah, isso é o que eles pensam. Nós vamos pegar o todo culto em um lugar e tornar o Lorto de Mente a carne. Matar os cultistas não é suficiente, Braggie. Há sempre terão seres malvados, capazes de servir os poderes ruídos. Se for para romper o poder do culto, também devemos capturar Friedrich Kessler, como qualquer relíquio de caos que ele possui. Só então será o Nuln livre de Nurgle. Ok. Cara, eu tenho certeza que eu tenho o templo no esgoto. Certeza. Certeza. Como diria o Odin do Voicemakers. Pô, e mal dá aquele vídeo lá do Voicemakers que é muito bom do... do Shumatsu no Valkyrie... não estourou de novo, velho. O negócio está em 80 mil views ainda. Será que é esgoto, amigos? Mortal Empires é do 1 e do 2. Não, o Teiro da Voca eu não perdoa não. Eu perdoa porque eu falei que veio antes do Immortal Empires. Em teoria, isso aí lança depois. Então... Esqueci que eu estou muito roubado, né, velho? Eu tenho que lutar! Eu tenho que lutar! Eu tenho que lutar! Não! Eu preciso mais tempo! Eu preciso mais tempo! Eu preciso mais tempo! Eu preciso mais tempo! Eu vou roubar o botão! Eu preciso mais tempo! Eu vou roubar o botão! Por que o cooldown da Skam mais legal demora tanto? GRANDE! Sem bola no jogo, eu desinstalo! IMPORTAL. Aevenero tranquilamente. Peraíso, pere shine! Eu preciso peito! Ok... Então. Então, aparentemente não. É realmente surpreendente. Ah, não dando sentada violenta nos demônios, nem são os planejados. É o melhor demônio, não é vergonha. É fofinho. Os planejados são todos duros. Vai sentar coisa dura? Não é bom não. Eu tenho que voltar para a luta. Não, eu preciso mais tempo. Não, não. 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 Agora estamos conversando. Está muito quebrado meu personagem. Ah, eu já vi. O LT? O LT solta um poder. Você não viu o soltono da ultima parte? Quando eu fico com uma hora vermelha dando umas machadadas em área. Olha, fiquei muito satisfeito que o último suspiro na primeira jogada que ele deu no player derrubou, muito bom Tem que acender a parada... essa chave é meio estranha Braseiro do Norte Aplaudiram o profissional, queria olhar o mapa Eu lembro que tinha como olhar o mapa, mas eu não lembro Essa aqui, olha Agora a pessoa machadada assim É o LT, aí cada bolinha aumenta a duração Como é que o Hanzo do Overwatch fala essa aqui? Iwagawa tegy okurau Vai ter que ir lá olhar o kural Eu tenho que voltar ao combate 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 Esse culto seu, né, McG? Pô, Zlanesh, velho? Entendo! Ó, comi uma batata hoje muito boa, velho, com cheddar e bacon Muito bom, muito bom Tava uma vontade de comer Eita, mano, esse irado eu não sei, velho Tem uns que eu olho pra ele e falo que eu quero jogar Tem uns que eu olho pra ele e falo que eu quero jogar Tem uns que eu olho pra ele e falo que eu não quero jogar Não sei E rapaz Esse bicho não é uma Fera de nervo, não Tem uns que eu olho pra ele Tem uns que eu olho pra ele Estão apanhando, estão apanhando, estou preso Estão apanhando, não Estão apanhando, não Estão apanhando 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 Nosso amor Estão apanhando Estão apanhando Estão apanhando Estão apanhando Estão apanhando Estão apanhando Ok, meteu o pé Ficar aí já, resolvi a treta, matar tudo Estão apanhando Eu preciso lutar Pegue as relíquias do baú Deve ser que eu vou lutear o baú aqui em cima Ah, já estou em casa Já Esgoto não tem erro Peraí que eu peguei as equipamentos melhores aqui Peguei um dourado Esse aqui não peguei? Agora? Aqui ó Para acidentes do matador de troll de cara aqui na hora Não é isso que eu quero abençoar Eu quero abençoar que está equipado Vamos ficar mais roubado Eu não sei se Porque eu tenho a versão do Slayer e eu devo ter ganhado um monte de suas bundas Já Mas, meu, eu acho que eu estou muito overpower Opa Não coloquei no hard não, eu jogo muito repetido para ficar estressando Aqui Realmente não vale não, velho Aqui não tem nada Ah, eu sou o casal player de Chaos Band, né? Fazer aquele jogo é muito difícil, velho Não sou bom o suficiente Ah, não Essa parada do Loiraça ali eu vou ter que Vou ter que tirar a aparência agora Cadê? Como é que... Pô, tem uma... Bacana aqui, velho, que é uma vez que eu estou precisando do Hungry Como é que eu tiro a aparência? Como é que eu tiro a aparência? Não sei se tem como Olha essa barba, velho Ah não, mano Não tem como não Espera aí Ok Ok... Tem um machado dourado Tem um machado dourado? Tem um machado dourado Tem um machado dourado? Tem um machado dourado É, tá bom porado É, tá bom porado Um monte de lixo no chão ali É, dá pra você ganhar aparência com eles Mas tá de boa Não tem nenhuma daqueles ali que eu queria salvar a aparência mesmo Porque a aparência de matador que é legal é o solto ao pet, velho O resto é... foda-se Visualizar o que tem aqui A porra Caralho, tinha muita coisa aqui, velho Eu quebrei aqui sem comprometimento nenhum O negócio tem um zinho de fudido aqui Ah, acho que eu peguei outro anel dourado Não, ok O que eu peguei dourado? Machadinha? Tinha dois litros dourados lá, né? Tatuagem, eu tenho duas Todas Não é você que é que eu tô mesmo Esse clear É que o Taurox ele tá chegando com tudo, velho Tá chegando em Mortal Empires, não tem como não encarnar o Taurox Mulher de família Mulher de família Mulher de aprendiz Se tivermos quebrar o poder do culto Nós também devemos capturar o Friedrich Kessler E qualquer relíquio de Chaos que ele possui Só então Nulm será liberado de Nurgle E? Pô, eu mandei o resumo da ópera pro cara aqui Ele chega e manda E? E A gente nem lutou com ele, amigo Nós temos desestimados Números Números E as malditas Números Eles eram nada mais do que uma forma de um fim Nós temos que encontrar Kessler e rapidamente Nos conhecemos na Taurox, quando você está pronto para proceder Por que a gente não fala aqui agora? É foda. Primeira campanha do canal tem que ser Taurox? Nada. Tem que ser algum dos guerreiros do caos. Pô, tá muito gostoso jogar de caos. Nossa, eu nunca pensei que eu fosse falar isso sem mods. Tá muito gostoso jogar de caos. Não é meme, gente. Se esses cultistas vêm... Cara, não estou mentindo, velho. Felizmente, eu não estou mentindo. Ah, deixa eu botar o level up aqui, né? Que eu... Agora posso. Ah, porque eu me perdi. Eu só peguei... Na verdade eu não equipei aquele ali, né? Agora que eu percebi. Liberei, mas não equipei. A habilidade da guilda. Agora adicionar o bônus de experiência. Inimitos campeões causam menos dano e sofrem mais dano. Não, vou pegar o de experiência aqui, velho. Foda-se. Só precisa de level só para dar porrada. E aqui... Sem misericórdia, não. Últimas forças também, não. Cuidado dos ancestrais. Fiquei vulnerável e os habilidades sem consumir energia. Ira da montanha massa. É o que eu quero. Vou pegar um negócio de últimas forças ali. Deixa eu equipar ele. Quanto menos vidro eu tiver, mais dano eu calo. É... Eu já estou usando esse jogo. Não precisa me ensinar, não. Ah, peraí. Da jovem divina, estava na outra. É... Acho que é aqui, né? Vambora, acho que é a mesma coisa. Não sei qual que eu quero pegar daqui. Sangue da montanha. Um fogo poderoso jato de lava que causa dano de fogo. Queime e pode retornar de todos os inimigos que estiver no caminho. Fúria flamejante. Fazer autoimulação. Espírito de combate. Saída da montanha superior. Fôlego renomado. Urro de Grimnir. Chance de retornar os inimigos. Aumento a velocidade de movimento e todos os golpes irão fúria por alguns segundos. Olho por olho. O dano de contra-ataque aumenta com base na vida máxima. Tem contra-ataque nesse jogo? Enfim, eu não tenho ponto para colocar, então foda-se. Não há tempo para perder, Bragge. O campeão de Nurgle está caído debaixo das ruas de Nul. E a cidade está em um perigo terrível. Grimnir! Mas eu fiz em casa com a minha mãe. Um culto de Chaos é uma extensão de seu mestre. Muitos são nada mais do que depravidos que trabalham em poderes além do seu poder. Mas Kessler é diferente. De alguma forma, ele aprendeu o suficiente para ganhar Nurgle a glória e crescer na rank de campeão. Eu deveria ter sabido a verdade quando você primeiro lutou com os Ungors. Nenhum culto humano poderia comandar tanta lojalidade dos homens. Eles estão aqui para formar a guerra de guerreira do Chaos. Eles terão sido prometidos a carne e a carne em volta para o seu serviço. Agora que o campeão acendeu ele deve pagar o seu preço ou riscar a roda de Nurgle. Kessler não acende a porra nenhuma. Quando você acende os demônios nisso Eu senti a presença de mágica de Chaos deep nos sewers. Veja a área e seguirem o caminho de volta para sua terra. Uma vez que nos encontremos esse campeão hidden, decidiremos o que vamos fazer. Para onde vamos? Para onde vamos? O campeão de Drunk é basicamente ninguém, aí é foda, né? Esgoto! Comendo um boludo, tá doido. Calma que é só enganação. A gente vai para os gotos. Eu vou matar um Jobber's Light, velho. Um bichinho que tomou a esfera lá. Exatamente. Só para falar que você tem um mapa diferente. Nossa, esse mapa eu nunca vi antes, velho. E eu com medo que eu comprei o jogo só para jogar no esgoto. Já pensou que coisa que seria? Já pensou que coisa que seria? Valeu. É... É a minha investida É a habilidade do Renata com o Marquinhos Um xamã ululante Nossa, meu dano crítico dá 4.500 dela Um xamã ululante Olha o Jabba Slate Parece que ele é ali do B10 que voa Eu realmente não lembro qual que é Machado Dourado Pô, esqueci de reciclar as merda dos itens, né Não dá pra jogar no chão aqui Largar, largar, larga, larga Tem esses azuis aqui pra largar Menos aquele ali que eu acho que não tem aquele visual Anel do aprendiz Sim, estou aumentando meu dano crítico Para dar hit kill em qualquer coisa E não me arrependo Insectoid, é verdade Que realmente lembrar o nome de Alien do B10 É esse que é demais de mim Ops Tem final B10 clássico, velho? Eu sinceramente nem lembro Tem história linear do que está acontecendo no mundo Lore foda? Lore foda? Top 10 foda? Parece eleitos do matador Esse aqui é pior É mais estiloso, mas é pior Ah lá, chegamos Fala dele Tá, logicamente, velho Nunca estive aqui É bom ver mapas novos no jogo Parece que eu paguei, afinal de contas Imagina comprar um jogo e jogar só no mesmo mapa Tipo aquele zoado lá, o Warhammer O pessoal joga sempre no mesmo mapa Complicado, velho Esse jogo tem variedade Então, eu acho nada a ver, velho Os caras pegam o mapa o jogo inteiro e falam Joga aí, ó Joga aí Não dá, velho É muito repetitivo O bom é que os Bane inovam, né, velho É difícil de jogar os inovadores hoje em dia PEMPO 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 Então, esse jogo costuma passar por um pouco mais rápido. Ele passa até na premiação de Game of the Year, lá ele sempre passa um pouco antes dos anunciados ao prêmio, né? Pra você ter um comparativo do que é bom e do que vai ser anunciado depois. Senão, como é que você vai saber quem ganhou realmente, né? É uma avaliação com muito critério, velho. Os caras não dão mais estrelas hoje em dia. A avaliação é em número de kills banners, né? Quantos kills banners você acha que vale nesse jogo? É um critério seríssimo, velho. É, não sei o que aconteceu ali, mas eu destruí o mundo inteiro, velho. E foi bom. Oito mil de dano, né? Eu acredito. Ih, ela é uma boa hoje das crianças. Eu não sei, mano. Eu lembro direto da Risada do Bola. É um caminho para o Lair de Kessler ao Amno Dwarf. Agora, para voltar para a Noom e dar ao Teclas as boas notícias. Achei o Cuvil, beleza. Vai lá no Cuvil e mata ele agora. Eu acho que é a versão melhorada do negócio de girar a machada. Que é a Risada do Bola. E como eu não tenho ela ainda, né? Eu preciso lutar! Considerando que seja no level 2, né? Vai até o level 4? Vai até o level 3. Mas eu lembro que a gente está no level 20. Mas também lembro que a Risada do Bola eu via bem antes do level 20. A gente parou o level 20, quando a gente jogou. Capítulo 3, outro capítulo 1 e outro level 17. Nós temos ele! O caminho do Kessler levou a uma cavernão antiga que se conecta com os teclas. É parte de uma rede de cavernos que correm por milho para o oeste, além da borda da cidade. Ah, agora nós sabemos como os servantes do caos estavam chegando aos teclas. Há um conjunto antigo de ruas no oeste da cidade. Talvez isso seja onde o campo do inimigo está escondido. Eu não entendi. Prepará-se-se, braguinho axo-biteiro. Há uma luta de lutas em frente. Volta-me quando você está pronto para fazer o nosso trabalho. Não sei qual que é o cara daqui velho. Esse jato de lava parece legal velho, mas não sei. Muito mago né velho, não é um anão esse aqui. Embora esse de emulação parece bem legal. O de Grimnir também. Tem que dar para redefinir né. E acho que não gasta nada, então... Vou pegar o de lá para ver como é que é. Só pelo meme. Vai demorar para chegar lá, mas em algum momento eu pego. Ou eu posso só redefinir e pegar ele agora né. Já que não tem custo nenhum. Aí a gente vem até aqui. Aí troca para as habilidades aqui. Só pega a folha da mão, é que é o mais importante. E... É esse daqui. Aí aqui a gente equipa... Cadê? É esse daqui. Pira de corpos. E no RB, é o de lava. Beleza. Como é que é? Não sei como é que é. 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 Agora é Jojo a parada. Tem um stand. Eles são... Ah, eu estou aqui para o negócio da montanha. Hum... Tá, eu não quero tirar o pulo. Eu posso tirar esse daqui. Da montanha é muito bom. çocuk, não sei como é que é. Trabalhar meu abandono. O tempo para atingir é agora. Que húter Voss tem reunido seus homens aqui na torre? Eles vão entrar assim que você tenha abrigado a defesa dos campos e derrotado Kessler. Os homens fortificaram o seu campo usando o que qualquer tiro que tem à mão. Eles vão estar presentes em grandes números e fome para a carne humana. A clave para a vitória é o Kessler. Defeatá-lo e os outros vão descer, como eles fizeram em Kislev. Mas na DLC eu posso dar uma respirada para jogar. Preciso jogar ele que foi o principal. Eu já vou estar com overdose no jogo. De tanta adrenalina né? Aí eu vou acabar morrendo. O corpo não aguenta tanta adrenalina no jogo. O que aconteceu para fazer isso aqui? E sair correndo. Beleza, não preciso matar ninguém. O corpo é brutal master. Vamos ver a diferença. Ah, está mais bonito. Tipo as luminas do caos do Kratos, só muda a cor. Então, é porque é tanta adrenalina que você não consegue. O que é isso aqui? Só um segundo, e eu vou destruir os campos! O que é isso? Sei lá né bicho. O cara veio fazer alguma coisa aí, só não sei o que. Eu preciso combater! Eu acabei de ver que eu dei 13k de dano, nem apareceu 13k. Apareceu 13k. Noあと 1-1-2-1-2-2-3-3-1-2-3-2-3-1-1-2-3-1-2-4-1-2-4-1-4-1-1-3-1-2-3-1-3-1-3-1-3-1-2-3-1-1-2-4-2-4-2-3-2-3-2-1-3-3-1-2-3-2-1-4-1-2-1-4-O-4-1-4-1-2-2-4-1-4-2-1! Ele está aí até hoje. Só no Brasil, meu irmão. Postil e intancável. Encontre meu sangue! Pô, esse escudo do cara é bom, hein? Porque eu botei um terremoto no chão e o cara está desbloqueando o terremoto no escudo. Esse escudo é foda, velho. Então... É, não seria tão diferente dos meus tios quando juntam para fazer churrasco, não vou chamar ele. O que é fanatismo político do lado de fanatismo de futebol? É a maior coisa para mim. Então... É complicado, é complicado, cara. Aí você tenta ser o farol de sanidade enquanto essa loucura e você está achado de coisa pior pelos dois lados. Vai tomar no churrasco. Se mata aí. Se esse ano não estourar uma guerra civil no Brasil, eu estou nesse funcionário. Eu dei a volta, acabei de perceber. Estou aqui distraído. Muita diversão, né? Esse cara vai achar que eu estou odiando o jogo. É tipo, é relaxante, velho. Vem aqui, esmaga o botão. Na verdade, segura o botão. É bom para eu ter qualquer ideia, né? Tem que pensar muito. Se você ganha civil, eu sou o Team Habeia, aí sim, né? É um time bom esse aí. Na verdade, eu não estou louco, não. Cadê o negócio? Como que eu chego? Ah, mas a missão é aqui, velho. Esqueci como é que faz para abrir todo o mapa, cara. Não! Eu preciso mais tempo! Não! Eu preciso mais tempo! É tipo isso! Botas do matador gigante. Botas é a única coisa que eu não tenho que está dourado, então... Larga, 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 larga... Tá... Lá, botita... Abençoa... Ah não, isso aqui... Abençoa a botita... Põe dano... A gente está acabando até meus negócios aqui. Dano crítico... 100% Fogo... Fogo dourado, velho. Scar de ouro. Não precisa nem pegar item mais. Tá tendo uma festinha aqui. Ah, o Stand é intancável. Agora temos que pagar certo. Vinte e dois mil. Vinte e dois mil. Um crítico. Dá uma pastilha pra ele. Dá uma pastilha. Dá uma pastilha. Humano, eu já ouvi tudo antes. É terminado, é hora de morrer. É terminado, você maluco. O caos é eterno, e eu sou seu campeão. Ha! Se isso fosse verdade, Azzavar Kul ainda estaria vivo, não é? Outro vai crescer para levar o lugar Kul. O Hábinger tem procurado os pedidos de sua armada e encontrou um novo campeão para procurar o favor dos deus caos e assumir a maestria da Horde. O Hábinger? Isso parece o tipo de nome que um pedido seria chamada. Onde está ela? Diga-me, e há uma chance muito, muito pequena que você possa te dar sua vida. Hum? Olha você, acasando as sombras. O Hábinger é longe longe de seu alcance. E quanto para minha vida, ela pertence ao Nergal. O Hábinger é longe 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 de sua armada e sua armada. Eu dou-lhe livre, em retorno para a vingança. Você foi desesperado. Você foi desesperado. Eu não se ganhei, hein? Eu não perdi que isso ta dentro. É, eu não consigo, não consigo. Sim, eu não fui em casa. Eu não sou de casa. Quem, eu não fui em casa. Sim, eu fui para que eu estou pra você. Muito bem, eu não fui pra você ir. Tudo bem. Eu não botei você. Não tem. O que é isso? Eu senti que o grande demônio forçou seu caminho para o nosso mundo e perdi o pior. Eu sei. É uma desculpa que você esqueceu. Por Deus, o que uma luta! O Olho de Argoth. Onde está ele? É lá no topo de Kessler. Bem, o que está faltando dele? Tenho cuidado, mas... O maldito. Eu não sei. É isso. Deixe para mim. Eu vou garantir que ele não tenta ninguém mais. O que sobre a Sorceria? Ei? Kessler disse que ela se chama de Harbinger. De acordo com ele, ela está levando as remanências do Armin de Asavarkul e está procurando um campeão para o seu. Onde está ela, esse Harbinger do Chaos? Eu não sei. É uma coisa que Kessler não conseguiu dizer. Praga. O que é isso? Minhas agentes no norte me disseram que uma grande parte do Armin de Kessler fugiu da batalha de Kessler e virou para os ruins de Praga. Eu acho. Eu acho que eles iriam levar o barco e voltar para o Caos Wastes. Mas agora que eu ouvi sobre esse Harbinger, não sei. Talvez nós aprendemos mais lá. Realmente? E como você acha que nós fazemos isso? Praga tem centenas de leis daqui e eu tenho os braços curtos. Nunca vamos fazer isso em tempo. Não é assim. Há uma ferramenta perto da Praga que podemos limpar. Eu posso limpar essa ferramenta aqui em Nuln e te enviar. Me encontre na torre quando você está pronto para proceder. No entanto, eu vou começar os rituais para abrir um caminho para a Praga. Eu gosto de porcentagem. Eu gosto de porcentagem. Eu acho que muda fora do negócio então. Lá na tela do menu. E lá nas precuridades. Ué, não vou estar aparecendo por isso aí não o jogo. Se o velhão vai vir. Caçado do chefão. Agora a gente pode caçar aí o chefe repetidamente. Pra ganhar a luta. Será que fica mais difícil? Vamos fazer ele na atividade máxima. Acabei roubado. E nessa aqui não deu nem pro cheiro. Não tem que se preocupar. Mas acho que eu vou. Já dou o cheiro. Dormir. Eu achei que eu ia ficar mais tempo. Eu estou quase 24 horas na frente do computador. Estou correndo com as oito. Não tem trabalho. Daqui a pouco eu já vou dormir. Estou morrendo aqui. Deixa eu ver. Caçado ao chefão. Gradim puro. Nuvem de veneno aparece regularmente. Porta de demoníaco. Foda-se. Edição na cura de geração. Vida massa de zonas reduzida. Eles exploram a morrer. Eis cabeças mais poderosos. Nuvem de veneno. Rechação mais lenta quando a gente sofre dano. Vamos botar o negócio da poção. Porque foda-se. É só pra testar mesmo. Inimigos esplanam a morrer. Se sair antes de terminar. Pedra todas as coroas de ouro que usou. Continuar assim. Eu usei coroa de ouro? Qual é o seu Oh, caralho. Nice. Eu acho que parece um outro desafio, eu acho que eu não vou saber. Não adianta. Aparentemente, né velho? Tem um jeito de descobrir se eu estou forte demais, só deixa eu fazer a doação para o rapaz aqui. Troca comuns e incomuns e... O amarelo é raro ou heróico? Não dá dúvida agora. Eu acho que deve ser raro, né? Não sei se eu já peguei algum heróico. Será que não apareceu nenhum depois do amarelo? Então, esse negócio aqui era muito forte, essa torre do caos. Custa 20 mil. Vamos ver. Não... Não dá um... A gente da outra vez que eu vim aqui tinha uns caras muito mais foda, né? Ih, olha lá, tem horror azul, velho. Tem horror rosa. Nem sabia o que esses bichos nesse jogo. Tem horror rosa. Eita! Tem horror rosa. Tem horror rosa. Não! Eu preciso mais tempo. Olha o incinerador de zinth. Caralho, que legal, velho. Sangue na área de corn. Esmagador de crânios Minotaur, não, esse aqui é um guerreiro Ele tá bem igual o Totoro Warhammer, eu passando raiva com os horrores me atirando de longe Os inimigos perto das chamas, eu não vi que tinha essa condição, desculpa, jogo Vamos fazer uma luta de resfite Eu tenho que voltar ao luta Eu vou farmar a E.T. aqui Pô, eu vou morrer Unleash my anger Caramba, o bicho me empurra e foda-se Caramba, o bicho me empurra e foda-se Que mentira Abra o baú, continua subindo a torre Continua subindo, né Quero ver o que tem ai Ah, provavelmente Dê-los um pouco de respite! Encontre meu angelo! A ideia é que quanto mais você subir, você ganha mais loot! A ideia é que quanto mais você subir, você ganha mais loot! Muito melhor! Arauto de Khorne, não estou vendo ele! Só um segundo e eu vou destruir eles todos! Eu preciso de lutar! Eu tenho perdido o rosto de sangue! Encontre meu angelo! Pare o ritual a tempo, ai meu deus! Ritual! Tinha que matar essas comédia aqui! Derrote o campeão! Me dá o campeão! Cadê o campeão? Eu preciso de lutar! Eu preciso de lutar! Encontre meu angelo! Derretido! Destrua os potes do caos! Por que por isso que ela não tem magia? Não! Que por isso que ela não tem magia, velho! Mas o que acontece quando ela não tem magia? O que acontece quando ela não tem magia? Que sorte de morte! Tanto de fragmentos que você pega aqui Mas aqui é mais legal que fazer os boss lá Só sai moendo todo mundo de porrada e é isso Sem segredos, mate inimigos, ok Isso é bom Acontece o meu armário Eu acho que não, é até você morrer. Marcha dos campeões, não vejo ninguém. Esses caras com a parada azul na cabeça. Não, aparentemente não. Eita, 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 eita. Encontre meu medo! Encontre meu medo! Encontre meu medo! Encontre meu medo! Eu tenho que lutar! Eu preciso 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 lutar! Então, eu quero ver o item que eu vou pegar Eu preciso lutar! Eu preciso lutar! Me enlique meu сознão! Eu preciso lutar! Não! Eu preciso mais de tempo! Eu tenho que retornar para a luta! Você nunca vai me levar assim! Me acima! Eu tenho perdido o sangue do sangue! Você nunca vai me levar assim! Eu vou morrer! Ele está puxando aqui para o meio! Ele está doido! Esse negócio está puxando para o meio e você não consegue ficar longe! Acabou! Foi rápido! Não tem como eu fazer nada além de desistir! Eu perdi tudo do baú lá! F! Da outra vez que eu entrei aqui, o primeiro negócio que eu encontrei foi esses caras aqui! F lá! Mas eu estou morto! De verdade! Domingo estamos aí! Amanhã eu vou naquele evento lá do Achiropita! Não sei se você conhece! Está paróquia lá! Não que eu vou pela paróquia! Vou pela comida! Cadê doação? Troca rápida! Tá! Vou lá amanhã! Com sorte não vai estar um inferno de lotado? Vamos ver! Vou pegar bastante massa aqui para pegar... Visual! Só que eu não queria entregar os que estão equipados comigo! Hum! Ah! Sei lá! Se ele dá os itens que estão equipados comigo, é EF! Preciso passar um por um! Tipo... Esse daqui está bonitão mesmo! Tem nada equipado aqui? Ah não! Aparece equipado na direita ali! Então ele... Ele não considera o que está equipado aqui na lista! Em teoria! Mas estou certo! Todos os itens aí! Me dá medo! Falar desse jeito todos é uma palavra muito forte! Será que é mais poderoso que todos? Até parece! Ahn... Marca! 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 Governance, as minhas coisas estão equipadas ainda né, show de bola, aí em questão de aparência eu tenho liberado alguma coisa, aqui por exemplo, tem essa espécie de leite bacana aqui, que aqui é bem mais massa, aqui também é bem estilosinho, tem que fazer a ficha de um matador meu RPG, aqui eu coloquei um lá, bacana, esse aqui é o mais chave né, não tem como, olha esse, nossa, apenas, apenas, não tem como velho, muito estiloso, infelizmente a sociedade não permite ter um cabelo assim, agora tá chave demais, velho os guarda aqui é foda hein, por que eles precisam de mim? A CIDADE NO BRASIL Obrigado.